e bem-vindos aí a mais um vídeo da VFR Electronics e hoje ai ai as comprinhas aí do Aliexpress em vou fazer um vídeo diferente aí tá acabou de chegar aí ó desempacotei aqui do do Aliexpress parece esse medidorzinho aqui né que mede aí até 6 metros né e já é uma bateria interna auto carregável vamos ver aqui tá até com deixa eu tirar esse negócio aqui ó tá até com essa folhinha essa película de proteção aqui de tira-fora isso aqui vamos ligar aqui o rapaz ó bonitinho parece promissor ó de 1,8 de 160 metros até 6 metros certo aí tá mostrando ali a voltagem da bateria interna mostra ali o roi ali é a potência que sai da antena referência e o FWD fazer uma comparação com esses dois aqui né esse aqui tem uma margem de erro tá em relação ao BIRD tá o BIRD é o cara aqui fala a verdade tá bom então a gente vai fazer uma uma comparação entre esses três aqui tá então vamos começar aqui vou marcar aqui aqui eu vou fazer o teste todo aqui ó em 80 metros aqui para ajustar a potência tá então vou começar aqui segundo BIRD aqui segundo BIRD aqui 5 watts tem que dar uma como é que é o cabelinho olha lá ó olha ali ó um cabelinho para dar 5 watts ali deu 5 watts agora deu ali ó na pastilha 250 watts a escala de cima vezes 10 então no caso aqui no caso aqui 5 watts tá bom 5 watts aqui ó 0,5 vezes 10 5 watts tá aqui tá marcando aqui embaixo ó né a potência a potência média tá ali em cima é pico 5,8 watts por isso que eu digo ele tem uma defasagem Zinha de erro tá também ele a potência muito mínima não tá marcando nenhum roi aqui eu tô na carga fantasma do me load ali tá tá marcando 46 ohms 47 que é a tolerância permitida aqui então nesse moço tá marcando quanto aqui ó Rói 1.0 eficiência 100 por cento 6.4 watts opa tá marcando até para cima hein 6.4 watts tá bom aqui 5,8 mas o BIRD que fala a verdade tá marcando 5 watts e aqui tá marcando 6.4 watts então tá vamos subir a subir a potência vamos subir a potência vamos ver aqui ó dá um pulinho aí para 10 watts 15 watts é o sardinho que tem 15 aí cobrinha 148 e família limitada né 15 watts opa passou tio Vitor vamos ver aqui 15 watts tá 15 watts no BIRD falta um cabelinho no BIRD falta um cabelinho para os 15 vamos arrumar vamos arrumar, vamos pelo verde, pum, um cabelinho, olha lá, 15.8, e aqui tá marcando 15.6, tá, quase ali com o lextel, né, tá marcando meio watt a mais, vamos ver agora, fazer um novo ajuste aqui, vamos para 25 watts, BIRD, 25 watts, daí, opa, um pouquinho aí, pá, bateu, aqui no lextel tem uma diferencinha, como eu falei para vocês, tem uma margem de erro, 27 watts, 27.5, e aqui tá marcando 26, um watt a mais que o BIRD, muito interessante, vamos para 50 watts, 50 watts, 50 watts, aqui, aqui, 50 watts, 50.4, ó, já bateu mais ali para ele com o BIRD, ó, 50 watts, 50.2, e aqui já perdeu potência, já perdeu praticamente 5 watts, tá, perdeu 5 watts. Bueno, vamos, vamos direto para 100 watts, vamos para 100 watts, esse vídeo é o que eu quero fazer, sem corte, então, essa é a ideia, fazer 100 em corte, 100 watts, 100 watts de potência, lá, ó, na escala de cima, 100 vai ver, né, 10 vezes 10, 100, 100 watts, aqui, com a margem de erro, 93 watts, no lextel, e nesse moço aqui, a margem de erro foi maior ainda, 82 watts, será que precisa de aferição, esse, esse, esse SWR Power aqui, será que precisa de aferição, sem comentários, né, como eu confio nesse moço aqui, esse antigão aqui, BIRD 43, eu vou por ele, então, vamos ver aqui, eu acho que eu consigo um pouquinho mais, vamos ver o meu rádio, aqui, eu acho que dá, ó, deu 150 watts aqui, tá, é o limite do meu rádio, 150, depois ele não sobe mais, ó, se eu subir todo, ele chega só a 160, então, vamos marcar aqui 150, 150 watts, desce um cabelinho, aí, bateu, 150 watts, aqui, aqui com a margem de erro, 140 watts, praticamente, 139.9, mas aqui deu 122, ó, ROI 1 por 1, eficiência 100%, 122 watts, é o que diz que tá saindo aqui, então, tem uma perda de quase 30 watts, tá, lembrando aqui, ó, BIRD, deixa eu focar aqui, BIRD, 150 watts, no BIRD, esse é aferido lá em Israel, hein, que loucura, aqui tem uma margem de erro de 20 watts, mais ou menos, não, de 10 watts, deu 139.1, isso aqui, preciso ver, por que que tá dando essa margem de erro, tá, vou ter que ver alguma coisa aqui, pode ser que, é, é, pouca, né, margem de erro, mas aqui tá dando bastante, aqui deveria, pelo menos, bater igual ali com o Lextel, por aí, né, mas não tá legal, hein, não sei se é o meu, ou se todos vêm assim, já tô quase comprando outro, pra ver se tem diferença, tá bom, 122 watts, então, o que que eu posso dizer disso aqui, o instrumento é bom? É, bom, quebra galho, só que ele tá marcando com defasagem de erro, então, em outras palavras, teria que ser aferido, se ele permitir, né, eu nem abri isso aqui, é novo zero bala, vou abrir pra depois ver, certo, por que que ele não tá marcando como esses aqui, tá bom, gente? Lá em potências altas, que é o mais que a gente precisa, é medir potência alta, tá marcando só isso, detalhe, potência limite, 120 watts, ele até tolera, eu acredito que picos de 150 watts, mas eu não aconselho ninguém a abusar de 150, então, sempre trabalhe até o limite, que é 120 watts que determina aqui, tá bom? Produtinho pequenininho, mas vamos ver, né, vamos ver, vamos ver por dentro, vamos ver por dentro, vou dar um pause aqui, só um pouquinho. Aí, pessoal, continuando aqui, ó, a bateria que vem com ele, né, uma bateria pequena, tá bom, a bateriazinha aí de 3,7 volts, 1 ampere, bem parecido com essas baterias de celular, só que é própria pra ele, tá? Aqui por dentro, ó, uma construção boa, né, uma construção bem definida, mas o que que eu não vejo aqui? Ajuste, trimpote de ajuste, alguma coisa, isso aqui já é fixo, hein? Isso aqui é fixo, isso quer dizer que, pra fazer uma alteração nesse rapaz, o tio Vitor vai ter que dar uma estudada aqui, pra ver se é possível, isso eu só não vou ter como falar pra vocês agora, tá bom? Mas tá aqui, ó, bem bonitinho aqui o medidor, tá bem construído, né? Usa, eu acredito que um circuito tipo Arduino, alguma coisa assim, né? Mas tá aqui. Pra quem não conhecia por dentro, agora já tá conhecendo. Tem um sei meio apagadinho aqui, mas acho que não é apagado, não, deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, agora deu pra ver. É, não era apagado, não, era só sujeirinho, um pozinho. Então tá aí, ó. É. Vamos ver aí, por que que esse moço aqui tá marcando abaixo. Muito abaixo. Depois eu vou fazer outros testes aí, que eu não vou poder filmar. Pra ter certeza disso tudo aqui, né? Então tá aí, rapaz. Rapaz, ó, eu falei rapaz, né? Que coisa séria. Bom, todo mundo é rapaz aqui, né? A idade eu costumo medir, não pelo... Pelo... Não vou medir idade pela carcaça, assim, pela elasticidade de espírito. Então, a gente sempre se sente jovem, né? Apesar de estar, às vezes, um pouco cansado, mas é importante estar sempre jovem na mente. E aí, por aí que a gente... Eu, particularmente, meço a minha idade, né? Mais pela minha mente. Tá aqui o rapaz, aqui, ó. Mas eu vou comprar outros. Só por curiosidade, vou comprar outros. Tá bom, pessoal? Então, era essa apresentação aqui desse moço. Tá? Funciona? Funciona. Só tá marcando potências um pouquinho abaixo, ao meu ver, aqui, né? Segundo a minha constatação, tá marcando um pouco abaixo do que o normal. Então, se vocês comprarem esse medidor, não vou dizer que o meu seja a base, tá? De referência, mas... Entendam que tem uma boa margem de erro, né? Nas potências mais altas, certo? Nas potências mais baixas, ele tá até que aceitável. Mas nas potências altas, nem tanto. Vídeozinho curto, só pra mostrar pra vocês esse brinquedo aí que chegou. E aí, mais tarde, de repente, eu trago mais alguma outra novidade. No de mais, forte abraço. Se inscrevam aí no canal da VFR Electronics. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.